Ciaudações galerinha do YouTube, eu sou o Portugui e to começando aqui mais um vídeo pra vocês Hoje estamos aqui em mais um dia na nossa mansão Breckman E moleque, tenho que confessar pra vocês que eu sou o único a acordar cedo hoje aqui Olha, tá acordado, achei que era o único O único o que? Ah, tá acordado a essa hora, porque tá todo mundo dormindo Sério? Aham Meu Deus O cara tá assistindo o que? Sério? Tá viciado mesmo, meu Deus do céu, hein Eu tô Tá sim Aquela lá na cabeça é outra Não tô viciado naquela cena Não, naquela é outra Bom, eu estava enganado, eu não sou o único a estar acordado Tem um acordado Mas o Edu está dormindo, ele sempre tranca a porta do quarto dele Alô, tô tomando banho Só foi falar que o pessoal tava dormindo e todo mundo decidiu acordar Só pode dizer que eu estou errado, né? Mas beleza, o pessoal tá acordando, mas eu acordei mais cedo, mas ainda vamos tomar banho Ainda vamos fazer muita enrolação aqui E olha, tá um cheiro bom aqui, rapaz Fizeram aqui uma linguiçinha Tem até uma panelinha pra fazer arroz, moleque Fizeram arrozinho aqui Tinha alguém aqui Quem era? Será que foi o John? Porque o Afri tava no quarto dele, o Maiko tava tomando banho Vamos ver lá em cima Será que foi o John Vlogs? Não, ele não está aqui Acordou, princesa Estou passando mal, estou doente Ih, mais um doente Voltei a ficar doente, você viu? Você ficou doente, passou pra mim, eu passei pro Edu e você voltou de novo Calma Vou ficar bem longe de você pra não ficar doente Tem que morrer o que que é, gente? Estou indo aí Isso é um cara que trabalha, olha Acordou... Eita, você vê? Acordou cedo já Pô, todo dia, né, pô? Brincadeira, desisti de dormir nessa casa já Desisti Estou tomando pré-treino agora, cada três horas Pra não dormir E só aqui, ó Postando vídeo Que isso, o cara tá postando vídeo todo dia É outro... É outra vida, velho É outro maromba agora Nossa, tá louco Como é essa experiência? Cara, é maneiro, viu? Mas tem que parabenizar a galera aí Porque, pô, não é fácil Galera, acho que a vidão, o YouTube aqui Só vídeo... Trabalho também Trabalho, velho Não sei quanto isso dura, não Esse meizinho aqui dá pra fazer E... Vou tentar, vou tentar Eu já vou comer, já Vou ingerir meus carboidratos Gasto calórico diário já Proteína também Não é só carbo não, pô Vou lá fazer um frangão também Tia, tia Vamos lá Nossa, tô bom de fome, velho É, gente O pessoal tá ficando doente Tem que tomar cuidado com isso E igual o Caio falou Tem que comer Vamos comer Eu quero saber de quem que é essa comida aqui Quem que fez Ah, foi esse cara aqui, ó Agora eu sei quem fez a comida Ô, tá com fome? Tô, tô com fome Foi você que fez, né? Fiz, ó Fiz uma linguiçinha e um arroz Mano, quando eu cheguei aqui eu não acreditei, cara Não, vem aqui, Portuga Me fala o que que é isso aqui, cara Você acredita? Os caras tão comendo isso aqui E o John teve a cara de pau de me falar que isso aqui é gostoso Falei, não, não dá Aí eu fui ali O fogão tá sem gás Eu comprei o fogãozinho ali portátil Botei a panelinha Fiz o arrozinho Fiz a linguiçinha Agora tem que ver se vocês vão aprovar, né? Sua namorado tá fazendo comida pra você, você viu, né? Nem em casa o Rabicó faz comida Vai fazer aqui Tem alguma coisa errada Ó, pra quem não conhece Esse aqui é o Rabicó Ele é amigo do John Ele é lá do Texas Veio visitar ele aqui Tava com saudade do John Fez até comida pra você Se tá ficando doente O cara veio te alimentar também E aí? Não, aí eu não sei de nada não Minha mãe que falou aí com eles Ah, desculpinha Tá, vamos lá pegar o remédio pra você Agora eu vou dar uma de médico É errado isso aí, gente Mas qual sintoma que você tá sentindo? Garganta Garganta, então tem a pastilha E você também tá com... Não, pastilha não que eu vou comer Vai ficar com gosto Não, mas você come depois a pastilha Pra limbrar a gripe, vitamina C Ó Remédio pra gripe Valeu Depois eu pego a pastilha Porque a pastilha é muito ruim Mas você quer ficar com a garganta boa? Quer Bom, agora estou alimentado Comi bastante Obrigado ao Rabicói por ter feito comida pra gente Ele fez o arroz Mas eu acabei fazendo um franguinho, né? Porque o franguinho sempre é bom Como a gente tem a grelha agora Ficou muito mais fácil a gente fazer o frango Então tipo, já deixa um temperado A gente coloca ali Já pronto Já era A gente já come Está cheio Eu preciso comprar comida Porque eu tô usando a comida dos moleques, mano Eu preciso ir lá no mercado Comprar frango e comprar arroz Porque é mancada Porque eu tô usando a deles, né? Eu tenho que usar a minha também E devolver as que eu usei Eu acho que vocês devem estar sabendo Cansado de saber Que tá tendo a Florida Cup agora Aqui no meio de janeiro E tem algumas pessoas aqui na Florida Cup Que nem o Fred do Desimpedidos Tem um monte de jogadores de futebol E alguns deles eu conversei E chamei pra fazer alguns desafios de futebol Eu não sei se vai dar tempo De eu fazer alguns desafios Porque o time do Corinthians Também volta pro Brasil agora Final de semana Eu não sei se vai dar tempo Porque eu convidei o Jadson Pra gravar um vídeo comigo Ele topou Não sei se vai dar tempo De eu ir lá no treinamento Porque eles estão tendo treino O ano vai ser muito difícil pra eles Mas se eu conseguir Eu faço um desafiozinho com ele Também convidei o Dodô Mas não sei se parece que o Dodô tá em Miami Também convidei o Roger Aí eu tenho que ver Como que eu vou conseguir gravar com o Roger E eu convidei o Fred E mano, esses caras Vocês sabem que jogam muita bola A maioria dos nomes que eu falei aqui Profissionais, ex-profissionais E o Fred que joga muito E pô, mano Portuga, né? Portuga é meio sortudo Mas joga legalzinho Mas eu precisava treinar Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu tenho Esse golzinho novo aqui Eu já tinha comprado faz algum tempo, moleque Só que eu não abri ele Eu vou aproveitar e dar uns chutes, né? Treinar uns chutes Treinar algumas bolas aí Pra a gente ficar top nesse negócio E conseguir ganhar o desafio Porque vamos lá, né? Eu preciso tirar essa má impressão minha De só perder Eu tenho que ganhar Então eu vou arrumar as coisas aqui Vou bolar alguma coisa Vou fazer um treinamento aqui do lado de fora Vou aproveitar que o tempo está meio fechado Tá um tempo bom Não tá muito sol E vou fazer esse treinamento aqui Vou fazer algumas bolas Vou utilizar a piscina Porque a piscina é grande Então dá pra gente fazer bastante coisa Dá pra colocar bastante objetivo ali E a gente consegue fazer um negócio louco Mano, começou a chover Tipo, é bem pouquinho Dá pra mim ficar aqui de fora de boa Mas o problema é aqui O problema grande é a minha câmera Se ela ficar na chuva ela estraga Mas acho que eu tenho uma solução pra isso Pra câmera não molhar E eu conseguir fazer esse negócio Primeiro vamos desligar esse negócio aqui Ó, tá aquecendo Ok, desligado Agora o segundo problema A chuva E eu quase caio aqui Aí moleque Eu consegui colocar a câmera aqui dentro E a chuva não atrapalha Bom, então o problema da câmera É estar resolvido Eu coloco a câmera aqui dentro Pega lá fora E aí não molha a câmera As GoPros podem ficar lá fora Porque elas são a prova d'água Então isso é de menos Então vamos começar O primeiro desafio que eu vou fazer Eu vou colocar minhas bolas aqui Eu tenho que tirar essa mangueira daqui também E tentar acertar lá, ó Tentar acertar aqui dentro dessa jacuzzi Será que a água tá fria? Ui Tá gelada Então vamos lá Vamos arrumar as bolas E vamos começar esse treinamento aqui Que eu estou precisando muito melhorar Bom, a chuva deu uma trégua Então vai dar pra eu colocar a câmera aqui fora Tá tranquilo Vamos fazer o desafio que eu falei pra vocês Eu vou ter quatro chances Que vão ser essas quatro bolas que eu tenho aqui Pra tentar acertar lá naquela jacuzzi Depois eu vou dificultar um pouquinho mais Onde eu vou tentar acertar aquela bola Mas é depois Vamos tentar primeiro ali o primeiro desafio E ver se a gente acerta O primeiro é meio que um aquecimento Então vamos lá, mano O primeiro aqui é pra calibrar a pontaria Vamos colocar tudo lá dentro, vai Tabela não vale É, tabela na bolha também não vale Aê, moleque É disso que eu tô falando Acertamos uma É só bater com categoria que você acerta Ui Bateu na trave ali Acertamos uma Vamos tentar o mais difícil agora Pra ver se a gente melhora Esse foi só aquecimento Vamos lá Vamos lá Agora pro nível mais difícil de pontaria Eu vou ter que colocar uma bola dentro daquela boia E como eu falei Eu vou ter minhas quatro bolas aqui Pra eu poder conseguir isso Vamos lá Esse aqui já é mais difícil Só bater retinho Foi quase, né? Pelo menos acertei a boia Tem que acertar lá dentro Segunda Sua mãe tinha muita força agora Vai Uh Eu quase acertei Mano Faltou muito pouco A última Nossa senhora Vamos lá Passei perto Vai, pra fechar com chave de ouro Não Foi muito horrível Eu quero tentar Isso aqui é um desafio já Isso aqui é um desafio Já que é treino Eu vou tentar acertar Vamos lá Mano Falta pouco Vai Eu tô passando perto Vai lá Deus me deu mais duas chances Pontaria eu não tô tendo Mas eu tô tendo a precisão Tá chegando perto Eu não tô tendo a pontaria de acertar lá dentro Mas tá chegando perto Eu vou acertar esse negócio Nossa senhora, véi Não, você não bate com categoria Vai Mano, tá passando tudo do ladinho Vai lá Minha última tentativa Bati um pouquinho de lado Tem que melhorar esses meus chutes Se é pra melhorar o chute Vamos treinar a finalização agora Vamos lá Então vamos lá moleque Pra esse meu próximo desafio aqui Eu vou tentar acertar o gol Que tá lá no fundo Eu vou ter as mesmas chances Só que agora Como eu quero treinar o chute Eu vou tentar chutar de primeira Pra não ficar muito fácil Porque acertar o gol lá Eu acho que é uma coisa meio simples Então vamos dificultar Vamos tentar pegar lá no ar Beleza? Putz, isso aí também foi muita força Segunda É, eu falei Agora é mais difícil Vamos lá Eu tenho que pegar no meio da bola Vai Nossa A câmera se salvou Olha lá, acertei Acertei dando a bola Agora não vale Vai lá Esse negócio aqui tá difícil Vamos lá Eu tô tendo força Eu tô batendo bem na bola Eu tô batendo bem na bola Mas não tô acertando o gol Agora eu acabei com a brincadeira Como que eu fiz isso, mano? Afundou o gol Ferrou Não, como que eu vou pegar isso aí? Não tem como Acabei com a brincadeira Coloquei o gol dentro da piscina Olha o que que eu fiz Coloquei o gol dentro da piscina Você vai acertar lá? Não Eu chutei e o gol caiu dentro e afundou Vamos ver se eu consigo tirar o gol dali de dentro Nossa, tá pesado agora Jesus Tá salvo Tá salvo Nossa, tá pesado Ó, ficou bom que ele ficou pesado agora Sair dali ele não vai sair Tão fácil, né? Vamos lá Vamos concluir esse treino aqui Mano, que bosta Não acerto uma De novo Tô horrível pra finalizar hoje Vamos lá Mano, é difícil, véi Preciso treinar mais É isso que eu tô fazendo Tem que treinar Tem que treinar Eu tô muito ruim nessas coisas, véi Mano, tá faltando pouco Vamos lá Mano, eu tenho que acertar esse negócio Vai Deixa eu te ensinar Só uma zinha O cara quer Então vai lá Você tem que bater ali Pegar de primeira e acertar o gol Vamos lá ver se é bom Ah, isso aí até eu acertei Você quase quebrou o armário Ele não consegue Você tem que chutar com força, tá? Eu vou segurar pra você Pro negócio não andar, vai Ele quer que a bola venha certinho pra ele Chuta Fica mó estranho, pô Mas é difícil Ele tá achando que é fácil Segura aqui pra mim Eu vou acertar Agora que eu vi o esquema Ó o jeito de pegar a bola Ó lá, segura aí pra mim Você vai ver Agora eu vou acertar Pode ir? Tá segurando? Se liga agora Eu falei que eu consegui? Prazer, todo mundo Eu sabia Tava faltando alguém pra segurar ali Acertar o abicó Bom dia, Daniel Bom dia Ih, eu arrebentei o bagulhão aqui, véi Nossa, eu arrebentei Estourou o bagulho aqui, ó Nossa, eu estourei o cano Eu quebrei o gol Nossa, o que que eu Mano, o que que eu fiz aqui, véi? Deixa eu ver se eu consigo consertar ele Eu quebrei o golzinho com o último chute Parabéns pra mim Mano, eu quebrei o golzinho Olha o estado que ficou ele Tudo destruído Vamos falar que é mentira, ó Aqui é tipo um ferro Que ele junta aqui E a ponta desse ferro Tá amarrado Nessa corda Tipo, pra ele se ligar E ficar uma coisa mais fácil de montar Meu chute foi tão forte Que quebrou a ponta dele A ponta tá aqui dentro Eu quebrei o golzinho Você viu isso aqui, Maikola? O que? O chute foi tão forte Que quebrou o golzinho Você é monstrão, né? Não, acabou Eu tava treinando aqui Acabou meu treinamento agora Eu vou precisar comprar outro gol novo Será que eu acertar a bola ali? Não Bom, pelo visto eu vou ficar sem treinar Eu queria treinar chute Pro gol E eu quebrei o gol Vou precisar de um gol novo Pô, e era o golzinho novo Eu tinha acabado de abrir ele E colocar lá E eu quebrei Que pena Chateado